Esse aqui é o cacau, Theobromina cacau, e a partir dessa amêndoa aqui, ela tem que estar fermentada, depois seca e torrada, daí que sai o chocolate. É falado na mitologia que ela foi trazida por um deus de fora do planeta, o Quetzalcoatl, que é o deus, a serpente emplumada, ela que trouxe para a terra o cacau. Cacau cita, madrecita, cura meu coração. Cacau cita, medicina do amor e perdão. Cacau cita, madrecita, cura meu coração. Aí a partir dessa pasta que a gente faz dessa amêndoa, que é um cacau que não é torrado numa temperatura muito alta, para ela manter as propriedades da Theobromina, que libera a serotonina, a dopamina, que são os hormônios de bem-estar, ela ajuda muito a abrir o chacro do coração. Então, quando a gente toma em contexto cerimonial, como era feito na antiga Mesoamérica, é um contexto ritualístico e exatamente para abrir o coração. como medicina, um pouquinho, é sem açúcar, é sem leite, bem diferente do chocolate que a gente encontra hoje em dia. É muito importante a intenção que a gente coloca quando está preparando, então cantar músicas que sejam do coração, palavras boas, de curar, que toda essa intenção vai sejam do coração. O cacau que é o líquido do coração, o líquido do amor, tem outra que é o curandeiro, o curador, o curandeiro, o curador, o curandeira, cura com amor, cacau cita, he he he, 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 essa eu aprendi com a Jurema, agora que eu estive no sertão do cacau lá na Bahia, fiz uma iniciação com ela, muito linda, 30 mulheres preparando o cacau, onde cresce o cacau lá no sertão, e cantando, e honrando, e é uma medicina da terra, porque como ela cresce na América Central e na América do Sul, ela é o nosso ouro, então é muito importante a gente se conectar com o cacau e trazer de volta no contexto medicinal, porque assim como a coca e o tabaco são coisas medicinais que hoje em dia elas estão praticamente prostituídas, então a gente tem que usar como medicina e tomar o poder, e cura o coração da nossa terra, além do nosso coração. Por muito tempo, esses cantos me assombraram, meditando o meu crescimento e aprisionaram, em uma densa penumbra, o resquício de qualquer confiança capaz de me levar ao próximo passo. São cantos sujos, belos e sedutores, em um quarto vazio e apertado, onde muitas vezes deixei as minhas lágrimas escorrerem pelo áspero chão, a fim de lavarem qualquer sujeira e poeira, mas ao invés disso, apenas se aglomeraram em uma massa pegajosa. Lágrimas não lavam o passado, e muito menos o levam embora. Já vi as minhas mãos explodirem murros ao chão, quando a dormência me consumia, mas a raiva não espanta tais fantasmas.